Olá, que bom poder te encontrar aqui em mais um vídeo da nossa série RDC216, onde eu tiro dúvidas relacionadas ao regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então, se você tem alguma dúvida relacionada à RDC216, você é um profissional da área de alimentos, quer trabalhar com consultoria e sabe que precisa entender dessa legislação para poder atuar, então deixa aqui embaixo as suas dúvidas e, claro, acompanha a nossa série para também ter suas dúvidas respondidas através dos nossos vídeos. Então, vem comigo! Uma das dúvidas que eu mais recebo em relação à RDC216 é sobre a dificuldade de interpretar a legislação. Então, eu quero, nesse vídeo, te dar uma dica. O que a gente precisa saber sobre legislações, inclusive a RDC216, é que a maioria delas são divididas em algumas partes. Então, tem a parte de título, alguns trechos explicando por que essa legislação está sendo feita, o que ela aprova. Nós temos também os objetivos dessa legislação e uma parte muito interessante, que muitas vezes é muito esquecida das legislações, é a parte de definições. A parte de definições é onde muitos dos termos que estão nos trechos da legislação são explicados, é como se fosse um dicionário da legislação. Então, define o que são alimentos, o que são manipuladores, o que é pop, o que é manual, o que é manipulação de alimentos. Então, ali tem uma explicação para esses termos que ajuda muito, facilita muito o entendimento da legislação. Então, você pode consultar essas definições e até mesmo ler essas definições antes de iniciar a sua leitura da própria legislação, das exigências que ela traz, porque isso já te ajuda a ler essa legislação com muito mais entendimento, com as definições muito claras dos termos que ela traz nas suas exigências. Então, a minha dica é essa. Entenda a legislação como um todo, não pule partes. É muito comum a gente pegar uma legislação e ler somente aquele trecho que a gente precisa. E a gente não lê a legislação no seu contexto, a legislação inteira. E aí, ela não faz muito sentido mesmo, porque eu peguei só aquele trechinho que eu precisava para me ajudar numa dúvida, numa implantação que eu estou fazendo e não li tudo. E aí, ela acaba perdendo o sentido. Então, sempre que você tiver que ler uma legislação, realmente sente, estude. Uma dica que eu te dou, tem a legislação impressa, porque aí você pode anotar, grifar os trechos mais importantes, você pode levar ela com você para consultar. Isso facilita o seu entendimento e a sua interpretação, tá? E não se esqueça de consultar as definições sempre que tiver alguma dúvida. Com certeza, vai te ajudar. Um exemplo simples que eu vou te dar em relação da importância de se ler as definições é no trecho da legislação que fala sobre o manual. No trecho da legislação que fala sobre o manual, diz que o serviço de alimentação tem que dispor, né, de manual e de POPs, mas não explica nada sobre o manual, que é esse documento e para que ele serve. E eu só vou entender o que é o manual, que tem que estar descrito no manual, se eu for lá nas definições para saber. Então, é essencial que você leia as definições para entender melhor a legislação e saber implantar ela nos estabelecimentos dos seus clientes, certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aqui embaixo também, compartilha esse vídeo, convide pessoas para se inscreverem no canal e, claro, clica no sininho para receber todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo no canal e você pode ficar por dentro de tudo que está relacionado à consultoria aqui no canal Maiara Vale Consultora de Alimentos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!